Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Feitosa bronze, é um imenso prazer estar aqui gravando mais um vídeo pra vocês. O tema de hoje é uma pergunta aqui do canal, aonde a aluna estava com dúvida, se mesmo ela passando argila, ela tem que passar o protetor solar pra ir na câmera de bronzeamento. Então, vamos lá pro vídeo? Bora lá! Está cansada de comprar curso e não aprender nada? E se eu te falar que tem um curso completo todo detalhado pra você? Aqui você aprende de verdade! Técnica de como bronzear peles brancas sem ficar vermelha, técnica avançada para peles negras e muito mais! Vai aprender montagem de biquíni plus size, modelo trans, seios caídos e fatos! Você terá acesso a apostila em PDF totalmente ilustrativa, grupo VIP de alunas, suporte com a feitosa bronze e o certificado válido e reconhecido. Quer saber mais? Clique aqui! Então vamos lá, meus amores! A aluna perguntou se mesmo se ela fazer uma máscara de argila no rosto, se ela tem que passar o protetor solar, ela estava com dúvida. E resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu sei que vai ajudar muita gente. Primeiro, meus amores, tem que ser utilizado o protetor solar com certeza! Ninguém quer ficar velho, a gente tem que reduzir o número de envelhecimento precoce, né? Vamos evitar também que o rosto manche, principalmente quem tem milasma. Então, protetor solar, fator 70, fator 50, facial, tá? Pra tá passando no rosto, nas mãos, nas orelhas, é muito importante, é fundamental. Então não deixe, meus amores, mesmo se vocês fizerem máscara de argila, fizerem máscara de colágeno, sempre passar antes o protetor solar. No caso, se você for bronzear na máquina, naquelas câmeras, ou até mesmo no paredão, tá? Não pode deixar de passar o protetor solar, porque é muito importante, tá certo? Ninguém quer ficar velha, todo mundo quer ficar bonita, todo mundo quer ficar bronzeada, e quer aquele rosto de princesa, não é mesmo? Então vamos fazer dessa forma. Compre o protetor solar facial, tem muitos protetores solar nas farmácias por aí, tem várias opções de em gel, tem em creme. Eu gosto de comprar tudo em gel, porque se a pessoa tiver uma pele oleosa, né? E se tiver pele seca, em gel vai com tudo. Ou você pode comprar um padrão de fluido também, tem, é muito bom, em creme. Meus amores, fique à vontade, protetor solar não quer demais, sempre vai estar utilizando o protetor solar na cliente, tá? E não se esqueça de embutir o valor do protetor, né? É isso, meus amores, espero ter ajudado de alguma forma. Que Deus abençoe vocês, sucesso! Se precisar de alguma coisa, meus amores, sabe que vocês moram no meu coração, vocês podem estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, que eu vou responder na medida do possível, tá certo? Deus abençoe a todas, e deixe um like aí, se inscreva no canal, para não perder nenhum conteúdo. E roda a vinheta aí! Tchau, tchau! Ganhe dinheiro mesmo sem sol! Com o curso Bronze Gelado, você trabalha o ano todo. A Feitosa Bronze oferece curso completo, todo detalhado, que vai te levar a um patamar profissional jamais imaginar. Aqui você vai aprender Bronze Gelado, a jato, flash, neon, duplo, ouro, turbinado e na luva. Para trabalhar no conforto da sua casa, com flexibilidade de horário e baixo investimento com lucratividade alta. Quer saber mais? Clique aqui!